E aí pessoal, eu sou o chefe e hoje vamos jogar um pouco de Hearthstone, vamos continuar aqui no ranqueado, né? Fevereiro, a gente jogou no vídeo anterior de Renomation, então já eliminou aqui, vou jogar com os outros, e hoje a gente vai jogar com Demolock. Esse Demolock é de Demons com as cartinhas da boa aí, né? Eu vou explicar o deck para vocês durante a partida. Paladinos Everywhere A gente não quer os Hyraxes aqui, a gente pode jogar com o Alvo Nerubiano que a gente não tem... Achei o chefe também, porque a gente tem um World Game aqui no melhor. O chefe da gangue está do meio para trás. É, esse aqui é só para, sei lá, tratar, né? Como se eu tenho alguns Demons por aí jogados, às vezes você precisa de alguma coisa. Esse aqui é porque se eu colocar esse eu não vou ter um corpo suficiente para matar esse bichinho. Aquele bicho ali, né? É... Contra Paladino, é bom o Espiral da Morte. Isso aqui, provocar também é bom, né? Nossa, eu pensei que todos aqui é bom contra Paladino. Isso aqui pode matar algum bichinho. Tirar o escudo dos outros. Acho que eu vou o Espiral. Acho que a gente vai comprar carta também. Acho que a gente vai comprar carta também. Se esse aqui fosse Demônio, uma jogadia, esse aqui... Será que não? Tem que ser no próximo. Então, aqui... É o Vingar então, né? Deixa eu colocar o Vingar. Esse aqui vai ficar com... 6... 4 barra 5. O que a gente pode fazer é bater aqui e dar o Espiral em uma das outras opções. Não, não é nem o Espiral, né? Porque a gente pode jogar esse aqui direto. Espiral a gente deixa para outra pequena. Ou... A gente pode bater aqui e tentar... Sorte 4? Não. Não. É muito, né? A gente pode tentar na próxima, porque... A gente tem o Mortal Coie para ajudar. A gente pode bater aqui também e jogar esse aqui e tirar um desses bichos. Melhor. Melhor. Esse aqui vai ficar 4 e ele vai trocar aqui o favorável, né? Melhor não. Se eu não trocasse, eu ia ficar com os dois bichos. Se eu fizesse a mesma coisa, né? Se eu conseguiria ficar com dois... Dois de vidro. É, apesar que agora, né? É, com isso eu não contava, né? Vamos lá. Eu sei que vai acertar 4 ou 3 aqui, né? Vou acertar 2, hein, meu? Então a gente pode levar uma consagração na cara, mas a gente volta com a Sylvanas para segurar um pouquinho. Porque a gente está apanhando demais, né? E pelo que eu vi, a gente não tem coro no deck, então a gente tem que tomar cuidado com esse. Só que aqui... Deixa eu ver... 6 de mana? 7 de mana? 7 de mana? 1.3 de vida. 8 de mana? 8 de mana? 8 de mana? Vamos lá provocar, acho que não precisa, esse aqui também acho que não, não deve ser Ok, vou matar esse Aqui é bom, porque se ele colocar os dedos do Kabum, sei lá, como ela mataria isso? Ok, se ela colocar qualquer outra carta, menos essa Eu só vou querer passar o turno Vamos ver Vamos lá Pelo menos agora, além de ter batido 5, a gente pega o 5 dele, tem um 8x8 e também tem o 5 dele Certo A Sylvanas é bom com o Arlok, porque tem várias cartas que você pode utilizar a favor, né? Tipo, chama sombria, temos... Opa Ah, 4... Aqui a gente vai ter que usar a nossa chama sombria, né? Certo Certo 4, 8 A gente não pode perder muita vida Então a gente bate esse aqui Se a gente tivesse só com coisa de vida, a gente colocaria os Jarax Ou se tivesse com o Malganes a gente tinha ganhado, né? É... O Malganes eu ia bater com esse aqui e vir que não tinha nada, ia colocar ele e esses dois ia crescer mais dois Então nesse caso a gente pode matar esse bicho Acabou, né? Só se ele colocar um Provocar agora Só se ele colocar um Provocar agora Porque eu posso bater com esse E o tipo só vai... Dar algumas tretas aí Mas não vai matar esse Abaixa-te A vitória Ele ia matar ele Só pra ele ver que... Não vem só por isso É legal sim esse deck Eu só acho que eu devia ter colocado Alguma cura a mais Mas... Tipo, tirar esse Detectar Demônios aqui É... Às vezes colocar alguma cura Aquele de 3 que cura 3 Porque... Muito dano que a gente leva Agora não é Malganes Tinha que ter vindo daquela hora Então Isso vai ficar enorme Vai sair o bicho e você vai ter matado o dele ainda Esse que é o sonho Mas como a gente não tá com o owner aqui Sinto um manto Acho que ele deve ter Acho que ele deve ter... Tava no Facebook Pode escolher a necessidade Aqui a gente pode adiantar a curva Aqui a gente pode adiantar a curva Comprar o vent Isso aqui é bom A gente... Usar a nosso favor Enquanto os bichinhos Aqui Pra ele não matar eu direto aqui Com o bichinho que ele pegou E dá pra jogar isso Porque a gente tem no turno 3 Se eu tivesse no começo Jogado esse Eu ia até estar batendo nele Com 2 de dano Só que aí ele... Eu não ia ter pro turno 2 Então é bom Quando você usar a moeda Você já pensar nisso também Que... O que você vai fazer no próximo turno, né? Aí no próximo turno Eu consigo fazer o... Um diabletzinho aqui Se eu tivesse meu outro espelho da morte É bom isso porque Ou ele vai ter que tirar aqui E bater direto Ou ele vai dar o ping Só que se ele der o ping Ele vai ter 2 de mana só Então é vontade pra gente isso E aí Hum... Esse aqui é uma coisa boa acontecer Devia ter comprado antes né? Mas não ia fazer diferença Eu ia jogar de qualquer jeito Porque agora eu consigo Dependendo do que vier aqui né? Eu consigo Usar o poder Nesse Matar o bicho E depois jogar o terror do caos né? Só tem que fazer isso antes Ah, ele devia ter dado ping aqui Ah não Puta que isso aqui Não tá de qualquer jeito Ai ó... Eu só não queria... Pensar por causa dessas cartas Ai ai... Deixa eu ver... Caramba Ainda pensei em se foi... Puta, se vir o... O Aguareiro Porque eu ia usar o... Poder esmagado nele Agora Antes né? Aí eu falei assim... Não, deixa eu ver se vir o... O Aguareiro né? Porque se vir o Aguareiro Não dá pra fazer nada né? 3... 6... 7... 8... 9... Se eu pegar esse... Eu vou comprar 2 cartas e... Vou dar overload né? Ok... Aqui pelo menos já fica o nosso 4-4 Mas essa não era a intenção A intenção era usar o poder esmagador Depois usar esse Deixa eu ficar com uma criatura... Gigante na mesa 3... 7... 8... Eu preciso de... Ok... Acho que não precisa disso agora Posso só matar um deles... Vamos pra cartas né? Que eu já tenho com bastante cartas na mão... Bom... Eu acho que um é contraspell né? A gente pode testar... deixa eu ver o que eu vou fazer primeiro, né? Vou testar com esse? Não. Se eu colocar esse, eu não lembro se ele pega já o bicho. Se ele pega já o bicho ou já o bicho feito. Acho que é o bicho feito. Vou duplicar? Acho que ele é o efigio, né? Então não. A gente precisa de uma das cartas pequenas pra dar pra ele, né? Tem um monte aqui. O que é assim eu posso fazer aqui? O que é assim eu posso fazer aqui? Tem um monte aqui. Tem um monte aqui. O que é que eu faço desse lado? Porque senão eu ia ter que usar o meu, né? Enquanto você mata o bicho desse lado, ele cresce desse lado. Tem um monte aqui. Ok. Ok... Vamos lá... 14... Estou pensando em já colocar isso aqui também Tá bom Se ele der o Flamestrike agora, ele pode tirar tudo Porque ele tira o Sun com ping mais É isso, né? É isso É legal o Demon Lock Só que você tem que pensar muito no posicionamento das cartas Tem que tomar cuidado com isso O que tem no Terror do Chaos? Tem duas cartas suas e uma do lado da outra Então às vezes você tem que fazer alguma estratégia Para posicionar as cartas direito, né? Paladinos e paladinos Sempre paladinos Vou deixar isso aqui por causa do... Malabarista de facas e... De todo o resto do early game dele, né? Esse aqui é bom porque se ele jogar a moeda e o... O robô blindado eu consigo tirar o escudo e matar Tem que sempre pensar no que eu... Acho que eu já joguei com esse cara uma vez Não lembro se não Tem que sempre pensar no que o cara vai fazer, né? Todas as cartas boas que ele tem no começo Um bom blindado Um bom blindado Essa carta aqui é de 2 de custo É uma das piores que eu quitei, né? Mas quando eu estou jogando de paladino eu gosto dela, né? Porque ela é muito chata, né? Dois de corpo e tem que bater duas vezes nela Se eu tivesse um ativador pra esse eu colocaria ele, né? Não preciso fazer isso agora, né? Um ativador que dá pra colocar também é o sargento abusivo, né? Que ajuda no ovo Só que o foco não é o ovo, né? São os demônios, então tem que pensar nisso também Ok Cadê minha ira demoníaca agora? Ah, interessante isso É, essa minha tá crescendo muito Tô, minha ira demoníaca ia vir Tô, minha ira demoníaca ia vir Que é uma beleza agora, né? Só queria matar meu bichinho, mas até aí Tá com medo mesmo, né? Isso vai ser bom depois Só pra ele não perder o ponto de partida Isso, vêm os dois Queria o meu ou era outro, calço? Isso Mas isso aqui vai ajudar Se eu não colocar outro segredo, né? Então aqui é o seguinte Provavelmente é um vingar Então a gente tem que tomar um certo cuidado Deve ser o Get Down lá, né? Quem sou eu? Não é da sua É, essa carta é inferno Devia ter batido primeiro, né, cara? Vem pra ver o... A goreira agora, né? É, essa acho que não vai dar, né? 6... 10... 11... Ah, não 11 não porque Tenho Mais um, mais um 7... 10... 14... 15... 20... Acho que falta... Sei lá, cura Talvez uma rota loda pra ajudar Você vê que a gente apanha bastante A gente consegue fazer uma forma de colocar bichos grandes na mesa de uma hora pra outra Com o terror do caos e com o poder esmagador Só que a gente não tem a parte da defesa que é... Você tem que ter também o equilíbrio, né? Na parte da defesa Isso pega um pouco e a gente pode colocar alguma cura, sei lá Deixa eu mostrar o deck pra vocês A gente pode pensar em alguma cura ou alguma defesa, né? Que a gente não tem nem provocar aqui, é só na pancada mesmo Pode ser o argos que ajude a ser o ativador do ovo nerubiano E o que mais? Tirar essa carta aqui que eu acho que não é boa de qualquer jeito Mas se a gente for trocar ela pra alguma cura Aquela de 3, cura 3 também Essa aqui, o clarividente, ela é boa Porque ela cura 3, né? E na curva 3 também, porque na curva 3 a gente tem... De carta mesmo a gente só tem o Charger Obrecht Porque essas aqui são... São exceções, né? Você tem que colocar elas quando você tiver cartas na mão, né? Na mesa, na verdade Ou se você não tiver nada, às vezes você tem que colocar ela, né? Porque o autor profissional é pros grandes da vida Que a gente não tem nenhuma remoção de cartas grandes Só tem ela Certo? Mas vamos lá Esperou dar a morte pra comprar carta e tirar os bichinhos... Um pouco... De 1 de vida O poder esmagador é bom pra você fazer os ativadores do... 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 Do ovo nerubiano Que aí ele cresce E com isso você consegue fazer o terror do caos gigante Gigante não, mais grande E... Também ele serve pra ativar o Aralto do caos Se você precisar Às vezes tá com o Malganes na mão E o cara vai te matar E você usa o poder do esmagador nele Bate Aí vem o Malganes pra você conseguir se defender Ele tem que tirar... Bater 7 no Malganes primeiro É... Pra fazer com a Sylvanas também Que aí ela morre no final e pega a carta Às vezes é bom Certo? E... Isso é mais por early game pra você conseguir segurar Que ele tem um... Bastante ataque, né? É... Isso aqui é pra você se defender de vez em quando Às vezes precisa também Não é só atacar E isso aqui é nosso Provocar Que eu falei que a gente não tinha Mas a gente tem 1 É... Bova Negra pra tirar os early games E... Às vezes dá dano que a gente precisa Essa carta aqui é muito boa Que é da... Do modo aventura Do... Liga dos Exploradores Que ela... Vem carta de 1 de custo As cartas de 1 de custo de Warlock É sempre boa, né? Que tem outro Espírito da Morte Ou o Tupo de Esmagador Ou... Sei lá É... O Diabrete em Chamas E o Emissário do Caos, né? Então... Tem bastante carta de 1 de custo Que é bom É... Vale a pena Essa carta aqui E ela tem um Corpo Ponto também É... O Ovo Nerubiano é bom Que tem vários ativadores Que eu já expliquei Esse cara aqui é bom tirar É... Eu coloquei mais pra me testar Mas... Vale a pena tirar ele E a Demônica Como tem vários demônios É... E eu tenho o Ovo Nerubiano também Então você dá 2 de todo mundo Além de matar seu Ovo Nerubiano Que você ficou 4-4 no próximo turno Você consegue matar o... O... Dos outros Que é muito bom É... Criatura Pessoal Eu vou matar Criatura Grande Chefe da Gang É um... Turno 3 muito bom Que colocaram no... A Montanha A Rocha Negra E além de... Fazer demônios... Pequenos, né Que aí tem vários demônios Você joga depois o Malganes Que a gente não conseguiu colocar Nenhum dos dois A gente coloca o Malganes E... Aí ele esquece, né Então... É muito bom Terror do Caos Que faz de tudo do bom Ele pode fazer com a Sylvanas Que já tira ela E... Já pega o do bichinho Que a gente fez com o Paladino O... Era outro do Caos Que você usa E já vem um bicho já Então você fica com dois na mesa Às vezes tá com... Com... Demonarca na mão Na mão Aí você joga... É... Tá com esse aqui no campo Você joga o Terror do Caos E fica com duas cartas grandes na mesa Então... É... É bom o Terror do Caos Que aí faz com... O Ovo Dendo do Biano Com o Poder Esmagador E tudo que tem de bom, né A Chama Sombria Ela tem combo Além de você colocar Sei lá O Criatura Profissional E usar que às vezes tira quatro de todo mundo Você pode usar com o Poder Esmagador No Ovo Dendo do Biano E depois usar a Chama Sombria também Que mata... Bastante gente com quatro de defesa De vida, né E também o combo com a Sylvanas, né Às vezes o cara tá com várias criaturas Grandes na mesa Você usa Sylvanas E usa esse cara aqui Ele mata todo mundo Que tem cinco de defesa E se tiver algum Que tá com mais de cinco de vida E você pega ele pra você, né Então... Esse combo aqui é bom A Implosão É pra... Demônios... Pra tudo quanto é lado Era o Tudo Caos Pra se chamar todos os demônios Que é muito bom Quando vem o Malganes Tem o Malganes Se... Se... Suicida ele Vem o Malganes Então... É muito bom Ou quando o cara mata ele E não sabe o que vai vir Aí vem o Malganes Ele não sabe lidar com a mão E você consegue bater nove Na cara do cara depois A Ruína do Destino É uma parte de cinco de custo Porque a gente não tem muito de cinco de custo, né A S7-5 de custo é bom Que ainda fica um demônio na mesa Que a gente viu lá Que veio o Illydea, né É... Mas aí pode vir qualquer demônio Às vezes E o Malganes também O Jaraxos O... O Demonark E tem vários outros demônios bons também Às vezes tem uns pequenos, mas... É simplesmente tirar a carta do cara Lembrando que o cara tem que morrer, tá É não só tirar dois O Demonark é nosso finalizador E o... E a parte do Oralto do Caos, né Que... Chama ele Que é muito bom A Sylvanas Que é do combo que eu falei Do Orkabun Porque ele é... Do Orkabun, né Ele vai qualquer deck Que funcione Menos agro-agro Esse aqui é mais ou menos Um mid-range, sei lá Mas... Ele é... Pra agro não é bom Mas pra todo o resto Ele funciona E esses dois aqui E esses dois aqui são os dois demônios Supremos, né Lords Que é o Malganes Que deixa o seu herói imune E o Jaraxos Que você recupera, né Sua vida pra 15 Se você tiver com pouca vida E todo turno você consegue É... Gerar um bicho de 6 barra 6 Com poder heróico E ela tem a arminha lá dele Que bate 3, né Então é muito bom E eu acho que é bom Dá pra trocar isso aqui Pelo Argus Pelo Robô de Cura Ou por esse aqui Claro e Vidente Ou pelo... Rota Loro Também é bom Então... É isso aí Eu espero que tenha gostado Se vocês gostaram É... Então curtir aí no vídeo Pra ajudar na divulgação E inscrevam no canal Pra... Porque toda semana Tem vídeo pra vocês Certo? Se vocês quiserem algum deck Pra fazer algum deck Vocês dão um toque Que eu... Que eu faço Beleza? Vou deleitar ele aqui Porque... A intenção é mostrar A todo mundo, né Senão eu vou ficar jogando Só com um E eu vou mostrando Pra vocês os outros E depois crio mais um De Mage e de Wirelock Pra gente jogar também Certo? Bom, é isso aí E até a próxima